Você já ouviu falar de espermidina? É uma poliamina de ocorrência natural em vários alimentos e hoje nós vamos conhecer para que servem os seus usos, suas aplicações e os cuidados com ela também. Aminas são formadas por nitrogênio, que vão dar à molécula uma carga positiva. Isso torna possível a essa molécula interagir com outras de carga negativa, como DNA, RNA e proteínas. A espermidina pode ser produzida no corpo humano, pode ser produzida também por bactérias e por plantas. Alimentos como germe de trigo, natô, que é a soja fermentada, a própria soja, os cogumelos, são fontes de espermidina. No nosso corpo, a espermidina tanto pode ser produzida pelo metabolismo da metionina, quanto pelo metabolismo da arginina e do óxido nítrico. A partir de arginina e óxido nítrico, produzimos ornitina, depois putrecina e espermidina. E a partir de metionina, que assim como a arginina é um aminoácido, produzimos essa adenosilmetionina, que vai doar grupos metil para moléculas que vão ser convertidas em espermidina, seja putrecina, seja espermina. Inclusive, esse nome espermidina vem de espermina, uma substância encontrada no sêmen dos homens. E como a primeira espermina foi identificada justamente no esperma, essas moléculas receberam esses nomes, espermina, espermidina. Mas, na verdade, são substâncias produzidas em muitas células do organismo humano, tanto de mulheres quanto de homens. O consumo da maioria das pessoas é baixinho, menos de 5 miligramas de espermidina ao dia. Mas os orientais tendem a consumir mais alimentos ricos em espermidina, como os alimentos derivados da soja, da soja fermentada, e o consumo pode chegar a 26 a 30 miligramas ao dia. E os estudos mostram que quanto maior é o consumo pela dieta, maior é a proteção cardiovascular e menor é o risco de morte. Tanto a espermidina que chega ao nosso organismo pela dieta, caindo no intestino e sendo absorvida, tanto a espermidina produzida no nosso corpo a partir da arginina, da metionina, vão entrar nas células e vão regular uma série de reações, como acetilação e desacetilação. Isso tem benefícios potenciais na regulação de genes que diminuem nossa pressão arterial, que geram uma resposta antioxidante, que melhoram a disponibilidade de óxido nítrico e arginina, para que tenhamos mais vasodilatação, mais proteção cardíaca, que reduzem a inflamação, melhoram a flexibilidade das artérias, diminuem crescimento celular e, com isso, previnem contra o câncer, diminuem risco de necrose, diminuem riscos de placas lipídicas e assim por diante. Existem vários estudos ligando o aumento da espermidina no plasma à menor mortalidade e também a retardo do envelhecimento, atraso no processo de envelhecimento. Por isso, existem muitos estudos acerca dos benefícios da suplementação da espermidina. Até porque, conforme envelhecemos, nossas células vão acumulando danos. As mitocôndrias funcionam com menos eficiência, produzem mais radicais livres e, quando a espermidina é testada em animais, o resultado é a destruição de mitocôndrias velhas para que a célula produza novas mitocôndrias. A espermidina facilita a tradução e síntese do fator de transcrição pro-autofágico, TFEB, e a biogênese mitocondrial, afeta ciltransferases como EP300, desacetilases, fatores de transcrição, sensores de energia como a MTORC, a MPK, que regulam a autofagia e os seus efeitos celulares. O resultado é a melhoria da função mitocondrial, a reprogramação epigenética, com esses efeitos anti-envelhecimento e também protetores cardíacos. Esse estudo, publicado em 2021, mostrou que a suplementação de espermidina pode ser benéfico para adultos com demência. Os resultados mostraram uma correlação benéfica entre o consumo de espermidina e melhoria da performance cognitiva. Além disso, há também melhoria da imunidade. Níveis visivelmente elevados de espermidina são encontrados nos indivíduos das zonas azuis. Eu já gravei vídeos sobre esse tema aqui no canal e vou deixar linkado pra você. A espermidina é absorvida através dos alimentos, estimula a autofagia, ou seja, o processo de reciclagem celular. Boas fontes de espermidina, como a gente viu, são o natô japonês, as nozes, os cogumelos, germe de trigo e queijos mais envelhecidos ou curados. São várias as teorias pro envelhecimento, também tem um vídeo aqui no canal sobre isso. E a espermidina, justamente, reduz esse processo de envelhecimento porque atua melhorando o metabolismo e regulando as vias relacionadas ao processo de envelhecimento celular. Ela reduz danos ao DNA, ela preserva o tamanho dos telômeros, ela reduz a acetilação, regula a expressão genética, induz a autofagia, regula os níveis de insulina, melhora a função mitocondrial, reduz a senescência, a inflamação, melhora a imunidade, previne a exaustão de células-tronco, que são fatores relacionados a todas as doenças crônicas que aparecem durante o processo de envelhecimento, sejam as doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, metabólicas, musculares ou imunes. Testes mostram que o suplemento é seguro, é bem tolerado, porém, um estudo publicado agora, em 2023, mostrou que, a não ser que a gente suplemente doses muito altas de espermidina, ela provavelmente não vai chegar na corrente sanguínea, não vai ser suficiente para ter um impacto benéfico no metabolismo, por isso que é importante melhorar bastante a alimentação para que você tenha fontes diárias de espermidina. Em relação ao suplemento, esse estudo mostra que precisaríamos de quantidades acima de 15 miligramas ao dia na suplementação para que ela tivesse um efeito. E a maioria dos suplementos vai ter entre 1 e 3 miligramas de espermidina. Então, não pense apenas na suplementação, pense também em alimentos, fontes alimentares de espermidina, como o natô, as nozes, os cogumelos, o germe de trigo, os queijos curados e também os vegetais verdes escuros. O queijos curados